A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltão, tá voltão um dia, na minha visão, tanto coisa aprendi. Um porte aberto, tá ficando na minha casa, tá morando sabedoria. Voltão, tá voltão um dia, na minha visão, tanto coisa aprendi. Um porte aberto, tá ficando na minha casa, tá morando sabedoria. Tchau. 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 Obrigada.